Chonado Chonadão Chonado Chonadão Chonado Chonadão A safona do recente Vai batar dentro do povo Reune parrerito Chonadão da safona Esse trio por onde passa Galera se apaixona É o trio para dar dor O mais querido do Brasil Um sucesso atrás do outro Desse jeito ninguém viu Chonado Chonadão Chonado Chonadão A safona do recente Vai balançando o povo Chonado Chonadão Chonado Chonadão A safona do recente Vai balançando Casgue essa sanfona Chonadão Chonado Chonadão A galera tá cantando A galera tá cantando É fácil esse refrão Para a batura é só bordão Chonado Chonadão Chonado Chonadão Chonado Chonadão A safona do recente Vai balançando o povo Chonado Chonadão Chonado Chonadão Chonado Chonadão A safona do recente Vai balançando o povo Foi a pó que ao juízo O sucesso já chegou Foi quando começou Com o castelo de amor Então pra resumir Agora falo pra vocês Pra cantar todo sucesso Vamos voltar outra vez Chonado Chonadão Chonado Chonadão A safona do recente Vai balançando o povo Chonado Chonadão Chonado Chonadão A safona do recente Vai balançando o povo Vai balançando o povo Vai balançando o povo Ne espere o povo O gente espera A safona do recente A safona do recente Súmero Ano A safona do recente Vem A safona do recente Bár stacked Música